Oh, 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 canta pajé, dança pajé Oh, 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 místico chamando a aldeia poderosa Começou o menino, e o corajoso foi lapidando, foi lapidando E o corajoso se separava, calma que vai chegar seu momento Calma que vai chegar sua hora, calma que vai chegar sua vez Minha vez, chegou, vamos apresentar senhor jurados Item de número 12, o poderoso, o chamar, o poderoso da selva E o entente número 12, Francisco Negreiros O poderoso pajé O poderoso, o camargo É um poderoso, o chodzielo, o chão A dança do pagão A dança da grama A dança da cura Marques da laca O poderoso era um sonho da rua É um sonho, era um sonho Vamos parar no pinho Recuro Mas é, luta de sombra do leão Vida, para fazer, para fazer Eu vou dar para sombra da aldeia Não dá para ser, não sabe até Vida, se é novo, vende, vende, vende Mas é, eu vou dar para ser, não Eu vou dar para ser, não sabe até E chamar o senhor da currida Que é o chacana Astei da Pajé, astei da Pajé Astei da Pajé, astei da Pajé Eu vou dar para ser, não sei o que eu vou dar para ser A dança no topo, a dança na melha, a dança na lura Toque os maracães A dança na melha, a dança na lura A dança na melha, a dança na melha, a dança na lura